Bom dia! Hoje seria um dia normal. Acordei as crianças para se ajeitar para ir para a escola. Vou preparar o café da manhã, o lanche e fazer uma coisa muito importante, né? Ajudar alguém, né? Com uma doação de sangue no posto do Emoba. Todo mundo pronto para ir para a escola, né, Alice? Dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho, Marcelo? Tchau! Seis e quarenta saindo de casa para levar as crianças na escola. Até daqui a pouco. Chegando na faculdade, indo para a aula de tele de fotografia, laboratório de fotografia. E você, vai doar sangue? Não. Por quê? Não tem nenhum ano que você doar. Ah, só por isso eu vou te liberar. Só por isso. E você, Juliana, também foi? A outra só vive no celular. Ainda agora, para o caminhão do Emoba, é o Xande. Tchauzinho, Xande! Vamos lá fazer nossa ficha para fazer nossa doação. Acho que isso é muito válido. Acho que todo mundo deveria ir lá, né, Xande? Doar. Com certeza! Porque é um ato de solidariedade, daí não custa nada. É só um pouquinho de sangue. Estou aqui agora na fila, agora de verdade, agora vai, esperando para fazer a doação. A fila, por enquanto, está pequena, mas já já, cresce. Chegou agora o reforço da Rádio Já, Beatriz Almeida. Para fazer a doação de sangue também. Bora doar sangue, Xande. Bora, gente! Ela soltou? Anaíl. Anaíl, acho que dizia que a mão leva. Não vai tirar o sangue todo dela, né? Um pouquinho. Faltando da doação de sangue, correu tudo bem, tudo tranquilo. Convido a todos para doar sangue, que é um ato de solidariedade. Não custa nada, não dói. Lembrando que você tem que estar bem alimentado para doar. Muita gente precisando de sangue e a gente aqui podendo doar, né, estando com saúde. E convido a todo mundo, mais uma vez, para doar sangue, que é um ato de amor e de solidariedade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.